No meu caso, fazer filme é uma necessidade vital, eu posso dizer por mim. Porque é a única coisa que eu posso fazer na minha vida, e eu não posso tirar isso da equação. Já tentei, não funciona. Então, entendendo que é assim, eu faço os filmes, e eu entendo que eu quero sempre melhorar, entendo, já tive, e tenho ainda um pouco dessa cobrança de... Algum dia alguém me disse, nossa, você é muito bom, você, outra pessoa então me disse, você é uma promessa do audiovisual brasileiro, você abraça isso maravilhosamente, e aí você cria essa expectativa em você mesmo. E no momento que eu crio a necessidade de fazer o trabalho para me superar, eu tenho um problema na mão, porque normalmente isso traz um nível de perfeccionismo que é nocivo, cara. Exatamente. Para o trabalho nocivo, para o seu emocional, e se a gente pesquisar e averiguar a fundo a síntese, o gênesis da arte, na verdade é uma necessidade de expressar algo que com palavras ou a simbologia que a gente tem na nossa comunicação a gente não consegue. Então, eu preciso dizer que... Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, eu preciso dizer que te amo, mas as minhas palavras não me parecem suficientes. ou até... Então, eu preciso dizer que... Eu preciso dizer que não vai ser suficiente, então eu vou desenhar para você. E talvez através daquele desenho, numa pintura rupestre, fosse um pouco melhor do que as palavras apenas. Então, a síntese de fazer arte é uma necessidade de se expressar e a partir de algum momento ela vira ferramenta até. Quando você expressa um sentimento e a pessoa se convalece ou ela se identifica, às vezes, muitas vezes, até na narrativa, no filme, a gente absorve aquilo e aquilo melhora a nossa vida ou aquilo muda a nossa vida de alguma forma. Então, fazer filme, fazer arte com a cobrança de ser melhor, melhor o quê? O que é uma arte melhor, sabe? Ao meu ver, para mim, eu posso falar, então, particularmente, uma arte melhor para mim é fazer um filme que eu sinto orgulho, cara, que as pessoas consigam ver e sentir que a vida delas mudou a partir daquela meia hora, cinco minutos, ou duas horas, sabe? Eu já me senti assim com a obra de outras pessoas, sabe? Eu já entrei num filme e vi um cara muito foda, uma menina muito foda num filme, num clipe, e eu falei, pô, bem que eu queria ser astronauta. E depois, velho, assim, o Winter Stellar, eu falei, nossa, eu quero voltar a estudar física, porque eu amo descobrir sobre os segredos do universo. Isso mudou, muda a minha vida. Mudou, muda a vida das pessoas. Tem gente que vai para o cinema como refúgio, tem gente que vai para o cinema como subterfúgio, tem gente que vai para o cinema para sorrir, tem gente... são muitos, assim. Então, eu julgo que para fazer um filme melhor do que o anterior que eu fiz, esse filme, ele precisa ser verdadeiro e eu me orgulhar dele e que as pessoas se conectem com ele. Então, a pressão atrapalha, sim. A pressão atrapalha. Para se blindar dessa pressão, eu averigo o motivo sempre por que eu estou fazendo. Muitas vezes eu averiguei alguns motivos de alguns trabalhos, de alguns projetos e eu falei, isso aqui é para o meu ego. Eu quero fazer esse plano aqui para mostrar que eu sou bom. Eu quero alugar essa câmera aqui e fazer a câmera dar uma cambalhota para as pessoas assistirem e falarem. Esse cara é foda, ele fez a câmera dar uma cambalhota. É, mas é exatamente isso aí que eu estava perguntando. Porque, tipo, esse negócio de você mostrar que você é o cara, às vezes você vai fazer esse trabalho, você vai mostrar para todo mundo que você é o cara e todo mundo vai falar, não, você é o cara, sei o que, sei o que. E, às vezes, quando você for fazer o próximo trabalho, você não está nesse pique que você está agora e o seu próximo trabalho não vai sair do jeito que saiu esse anterior. E as pessoas vão falar, ih, o que aconteceu? Ou, às vezes, as pessoas não vão falar nada, mas você vai pensar que elas vão falar. É aí que está o problema. É, não, é aí que mora muitos problemas, moram muitos problemas. Esse é um fato, cara. É muito interessante essa pergunta porque ela abrange muitas coisas. Ela não fala só, pelo menos assim, quando você me pergunta isso, não quer dizer apenas de audiovisual. Quer dizer muito sobre necessidade interna de cada um. E eu vejo muito isso no audiovisual. Olha, veja a quantidade de diretores que a gente tem. Só diretores. Por que é isso? Será realmente que a pessoa, e eu não quero fazer juízo de valor do trabalho de ninguém, será que a pessoa realmente é um diretor? Ou seja, será que ela está trabalhando para isso ou é uma necessidade de se autoafirmar?